Se tu não conhece, como que vai, como que tá? Mó satisfação, que eu cheguei quase agora, não cheguei pra ficar Cai a plateia, estremece, MPC não põe pra estralar Deixa aqui o refrão, até os criticantes vai cantar Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós anda pra frente, eles andam pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós anda pra frente, eles andam pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais